A CIDADE NO BRASIL Então você não pode clinicar. Olha, tem um setor que é acomodado pelos enfermeiros. A verba é pequena, mas eu acho que dá pra fazer alguma coisa. Eu sei, está muito aquém da sua capacidade, mas é o que resta no momento. STO. Setor de Terapia Ocupacional. Terapia ocupacional. Você sabe o que é isso, Nisi? Você sabe o que é isso? É comprometer a sua carreira, hein? Não, estou ligando a mínima pra minha carreira, Mário. Até porque essa é a única alternativa pra eu continuar no hospital. Mas, Nisi, ninguém dá importância pra esse setor. Não é à toa que é administrado por serventes. Olha, Mário, quem se preocupa muito com o que os outros dizem acaba deixando de viver, sabe? Eu sei o que é melhor pra mim. Eu quero trabalhar. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Não sei se vocês foram comunicados. Eu sou a doutora Nisi da Silveira. A partir de hoje, eu comando o setor. Bom dia. Com licença, senhores. Por gentileza. Eu preciso de um minuto de sua atenção. Eu estou assumindo a sessão de terapêutica ocupacional e gostaria de saber de que forma eu posso colaborar com os doutores. Que tipo de colaboração, doutor? Eu estou pensando em introduzir novas atividades que auxiliem no tratamento. Nesse formulário aqui, os doutores prescrevem a terapia de acordo com as necessidades de seus pacientes. Aqui atrás, indicam os seus objetivos. E daí em diante, é por minha conta. Eu tenho certeza que muitos se beneficiarão. É. Uma costurazinha não pode fazer mal a ninguém, né? Terapia ocupacional, doutor. Ah, desculpa. Eu usei o termo errado. Eu estou pensando em fazer... Eu estou aqui, doutora. Eu tenho muitos pacientes para tratar. Depois a senhora me explica. Lúcio, empresta esse pano. Lúcio, sabe o que é isso aqui? Uma bola para a gente brincar um pouco. Vamos brincar um pouquinho? Lúcio, sabe o que é isso aqui? Calma, calma, gente. Um setor todo só para a senhora cuidar e a senhora vai se meter em assunto que não é seu. O coitado já estava naquela solitária há dois dias e duas noites, doutor Nelson. Trata-se de um psicótico com alto grau de agressividade. Doutor Cesar, ele só precisa ser tratado como um ser humano. Nise, você não tem noção. Ele é muito, muito violento. Doutor Nelson, sabe o que pode ser uma boa ideia? Doutora, onde está aquele formulário? Onde é que eu assino? Quando Carlos foi internado, ele disse que via Deus nos raios de sol que incidiam no espelho do quarto. Ele queria que todos vissem o que só ele estava vendo. Você sabe que em várias religiões orientais, a flor de ouro simboliza a presença de Deus? Jung diz que a psique, assim como todo organismo vivo, ela tem um potencial reorganizador, autocurativo, que se manifesta justamente nessas formas circulares. Que essa tentativa de Carlos, de reorganização, ela se dá justamente no seu lado místico. Hoje é um dia especial. Por isso eu quero que cada um de vocês escolha uma roupa que achar bem bonita. Quem é que vai ser o primeiro? Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Vamos embora? Vamos, papai. Nós vamos aguardar. Tá certo? Doutora, mas eles estão se espalhando. Ótimo, mas o que eu quero mesmo? Que eles se espalhem, não se espalham nunca. Hoje é dia de se espalhar, minha gente. Eu pensei em juntar esses dois, doutora. Eles têm muito em comum, eles têm essa coisa impressionista. Não, 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 me desculpe, não pode, não pode. Se não for por autor e em ordem cronológica, perde o sentido. Ao iniciar as atividades do ateliê de pintura, eu notei que a abstração era constante na produção dos clientes. Porém, com o convívio num ambiente acolhedor e livre, como é o caso do STO, começaram a surgir as imagens geométricas, em especial o círculo, a forma perfeita. A esquizofrenia está associada à perda da linguagem lógica. Mas hoje eu tenho certeza que eles estão se comunicando numa outra linguagem. Uma língua esquecida por nós, que nós precisamos reaprender. Essas imagens, doutores, são imagens do inconsciente. Eu li o relatório a respeito dos progressos no setor. Mas uma coisa a doutora não diz. Quando é que um desses seus pacientes vai receber alta? Doutor César, eu não sei quando eles ficarão curados. E nem mesmo sei se um dia ficarão. Mas eu tenho certeza que hoje eles estão melhores do que estavam antes. Olhe para eles. Olhe o que o seu paciente, Lúcio, está produzindo. Ele nunca estudou desenho, modelagem. O senhor não foi informado a respeito da melhora em suas atitudes? Francamente, doutora Nisi, a nossa obrigação é curar os pacientes. E não passar a mão na cabeça deles para confortá-los. O senhor não cura ninguém, doutor César. O senhor usa seus pacientes para suas experiências sádicas. Com licença. E convenhamos que a força é a única vantagem que tem sobre eles. A doutora também faz uso desse hospital para provar as suas teorias. Aliás, é típico de comunistas transformar em humanismo as suas ambições pessoais. O meu instrumento é o pincel. O seu é o picador de gelo. Para, malucada, prima! Vai, cobra! Ele vira! Eu nunca os vi assim, Pedrosa. Agora é grande roda! É verdade! É grande paz! Eu estou imaginando o que é que os nossos distintos psiquiatros nos estão comentando. Eu gostaria de... de falar para todos os meus colegas que... enquanto eu estiver aqui, eu seguirei pintando. e... Mas você não vai mais pintar aqui, Midi. Você vai pintar fora daqui, né? É, aqui... no engenho de dentro. Gostaria de lhes apresentar também a grande responsável por tudo isso. Doutora Nisda Silveira. da... Música... Aplausos Penso como Antonin Arthur. Há 10 mil modos de ocupar-se da vida. E de pertencer à sua época. Quer que repita a frase? Há 10 mil modos de pertencer à vida e de lutar pela sua época. Nós estamos pretendendo a recuperação de homens considerados farratos para uma vida socialmente útil e talvez mais rica que a vida anterior que eles levavam.